Olá minha gente, bom dia, seis horas e quarenta e quatro minutos aqui na cidade de Arapiraca, na sequência do show de notícias, um ótimo a terça-feira, os dezenove de março, aniversário do Sando José mesmo, é? Sabia não, é? Tem garapa hoje? De quê? Pra receber ou pra soltar? Legal porque ele diz aí. E agora é o tubarão, né? Oi? Ah, então meus meus parabéns, feliz aniversário, sabe? Porque hoje é de São José, né? Aqui foi a homenagem que os pais colocaram, né? Deve ter sido, né? Geralmente é, acontece, né? Então muita saúde, Sando, pra você nos abençoe. Viva o Escavacante, chama o São José. É, felicidades, Deus te abençoe, viu, cara? Gente boa, nosso querido Sando José, não sabia, daqui a pouco ele participa com a gente ao vivo, falando ali da região do BPRV. Deixa eu trazer aqui informações da cidade de Palmeira dos Índios, eita Palmeira, terra querida, terra querida, a guarnição da RP dois recebeu a demanda via Copom de uma ocorrência de ameaça Lei Maria da Penha, onde a vítima é irmã do autor. Ao chegar ao local, a vítima informou que desde o dia anterior o autor estaria ameaçando de morte, o autor estava inclusive em frente à casa da vítima. Foi necessário uso de algemas para resguardar a integridade física do autor, da vítima e da guarnição. A vítima foi conduzida para a roupa de Palmeira dos Índios, para verificação de possíveis leisões e posteriormente as partes foram conduzidas para a central de flagrantes aqui em Arapiraca. O autor ficou sob a custódia da polícia civil, a vítima após os procedimentos foi conduzida para a casa de parentes em Arapiraca, fato que aconteceu ontem por volta das nove horas e vinte e sete minutos, segundo informações ali ao próximo ao Bar da Nena, no bairro de Chucuruz, lá em Palmeira dos Índios. Teve a socorrência lá da querida cidade de Palmeira dos Índios. Seis horas e quarenta e seis minutos em Arapiraca seis e quarenta e seis, aqui na cidade de Arapiraca, você vai ver em instantes a foto da quantidade de drogas que foi aprendido ontem aqui em nosso município e vai acompanhar em instantes essa imagem aí, pode colocar aí na tela, Josué, o pessoal no YouTube já vai acompanhar a quantidade de drogas que foi aprendida ontem em uma ação aqui na zona rural, olha aí, ó, rapaz, tem um bocado aí, viu? Rapaz, é aspe de queijo, vá, quer um? Procura onde encontrar, depois cê chama a polícia pra verificar. Pinos de cocaína, tableto de maconha, crack, eita, acho que tava enterrado em algum lugar. Essa informação aqui é que esse homem que foi pego aí com essa quantidade de drogas, esse fato foi registrado na zona rural aqui da cidade de Arapiraca. Isso aconteceu ontem, foram quase três quilos de drogas no total. Essa ação foi feita pela ROCAM do terceiro batalhão de polícia aqui na cidade de Arapiraca, onde prender o suspeito de tráfico de drogas. Esse fato aconteceu no sítio Fleixeira, zona rural aqui da cidade de Arapiraca. Põe a droga aí novamente, Josué, por favor. Segundo informações, é que o suspeito estava trafegando em um veículo no na região do bairro São Luís, quando foi abordada pela guarnição. E durante a revista foi localizado um revólver calibre trinta e oito, esse no qual você observa aí na tela. E uma pequena quantidade de drogas. Até aí, esse flagrante primeiro da polícia. Mas, a polícia começou a apertar, né? Vamos apertar, vamos conversar, tem mais droga, vê o de onde, vai pra onde, tem em casa, onde é que cê mora? Ah, pai, eu moro na zona rural. Então, então, vamos lá na sua casa, onde é? Cante fulano, foram bater no sítio Fleixeiras, zona rural aqui da cidade de Arapiraca. E lá, os militares encontraram a balança de precisão, esses pinos de cocaína, crack e maconha pronta para serem comercializadas, conforme você observa aí na tela. Canil, rocam, polícia militar em ação. Todo esse material foi recolhido, levado para a central de polícia aqui na cidade de Arapiraca, ficando à disposição da justiça, tanto cidadão, quanto a droga prendida. Essa quantidade aí de drogas, cocaína, crack e maconha. Além de um revólver, o cidadão foi abordado nas mediações do bairro São Luís, estava em um veículo Gol, a informação que não chega aqui, quando ele foi abordado pela guarnição e durante a revista foi encontrada aí essa grande quantidade de drogas, estava no interior do veículo. E a partir daí, a polícia começou a interrogar, a pressionar, ele disse que morava no sítio Fleixeiras, ou seja, estava numa casa do sítio Fleixeiras, foi quando lá, os militares encontraram mais drogas e conforme se observa tudo aí, nesses detalhes que a gente está observando na tela nesse momento. Seis horas e quarenta e nove minutos em Arapiraca, seis horas e quarenta e nove minutos, o nosso querido Sandro José já está nos chamando, é o aniversariante do dia, não sabia, parabéns Sandro José. Valeu garotinho, aquele abraço, obrigado Jânio, com certeza, hoje estou completando mais um ano de vida, né, de idade nova e eu esse sobrenome faz parte do nome, do meu nome oficial, realmente foi uma homenagem ao dia de São José, né, a qual nasci dia dezenove de março, mas como de praxe estamos aqui no encontro das rodovias, a L cento e dez, cento e quinze e a L duzentos e vinte, a rotatória, pra chegar com informações com relação ao BPRV, mas voltando um pouquinho atrás, hoje eu preparei uma jaula, né, como de praxe, como de costume, na noventa e seis, tô preparando a jaula aqui, quem sabe não entra um lobo guará no dia de hoje, né, manga? E final de semana, já sabe, vamos deixar pro final de semana, agora Jânio, você, você é meu convidado, eu espero que você compareça, pra gente tomar umas, umas gororobas. Vou, vou sim. Beleza, então vamos a informação, as informações com relação ao BPRV, daqui a pouquinho, saindo de plantão do posto do batalhão da polícia rodoviária de Arapiraca, o BPRV, plantão das últimas vinte e quatro horas, o sargento Jean Corrêa, assumindo o plantão, daqui a pouquinho, o sargento Alexandre, durante as vinte e quatro horas de ontem para hoje, um sinistro de trânsito foi registrado na L duzentos e vinte, nas proximidades do Ita, segundo informações, um homem transitava em uma Honda Pop de Cobranca, pela rodovia, quando um dos pneus da moto estourou, momento em que o condutor perdeu o controle da motocicleta, caindo no asfalto, uma equipe do SAMU foi acionada para o atendimento da vítima e na sequência mesmo, foi conduzida para a unidade de emergência do Agreste, aqui da cidade de Arapiraca. Essa foi a informação, né? O relatório das últimas vinte e quatro horas com relação ao BPRV. Já temos imagens de momento no canal do YouTube, pra quem acompanha o programa Show de Notícias, a movimentação do trânsito na manhã desta terça-feira. Um trânsito já considerado intenso por aqui, veículos de passeios, carros pesados, motociclistas, ciclistas transitando aqui nesse perímetro da rotatória, no encontro das ALs cento e dez, cento e quinze e duzentos e vinte aqui na cidade de Arapiraca. Então, segue você, Jânio, passamos assim um panorama do que foi às vinte e quatro horas com relação ao BPRV aqui na cidade de Arapiraca. Vou circular pelas ruas. Daqui a pouquinho retorno com mais informações dentro do programa Show de Notícias. Valeu, Sandro José, o homem que não esquece do Lobo Guará. Seis e cinquenta e dois aqui na cidade de Arapiraca. Dois lobinhos hoje, dois lobinhos, hein? Dois lobinhos, né? Dois lobinhos, é? Dois lobinhos hoje. Ai, não é, rapaz? Começou em maio, viu? É, rapaz, que coisa, viu? É, pense. Seis horas. Ó, é, dois lobinhos, cuidado não. Ai, cuidado, garoto. Um abraço pra você que tá acompanhando a gente no YouTube, curta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e fazer parte da família noventa e seis. Daqui a pouco, tem delegado falando com a gente. Daqui a pouco, segura aí e tem imagem de um rapaz furtando dinheiro do estabelecimento comercial. Bota o vídeo e eu vou mandar a foto dele. A polícia divulgou a foto dele, viu? Bota aí o vídeo do cidadão roubando aí o estabelecimento. Olha só. São imagens de um furtando o estabelecimento comercial na rua Sete de Setembro, lá em Delmiro, Gouveia. Fizeram com que a polícia descobrisse que esse suspeito foi o mesmo que havia sido preso na última quarta-feira, quando procurou o CISP para registrar um boletim de ocorrência sobre a perca de um documento. Na ocasião, ficou constatado que ele tinha mandado de prisão em aberto no ano dois mil e um por um crime de homicídio ocorrido no Sinimbu. Carlos Alberto, cilho quarenta e dois anos, natural do Tacaimbó, Pernambuco. É esse cidadão aí, ó. Rapaz, ele já é de praxe furtável, ou praticar delitos, praticar delitos. E desta vez, a polícia, quando ele foi lá procurar, o ambiente, olha aí, ó. Olha aí, o cidadão. Mas a gente tem a foto dele, né? Fora a gente também lá em Pernambuco. A foto dele aí, você vai ver aí na tela. Isso lá, na região do sertão do estado. Rapaz, ligeirinho, rapaz, ligeirinho, viu? Ele é Carlos Alberto Silva, quarenta e dois anos, taturado Tacaimbó. Ele foi preso na última quarta-feira e disse os policiais que estavam de passagem pelo sertão, já que estava trabalhando como ajudante caminhoneiro. A versão dada por ele não foi convencida pelos policiais e suspeitaram que ele veio a região para sondar como andava a família da vítima que ele tinha ceifado. No dia seguinte, ele foi liberado da audiência de custódia, pois o inquérito sobre homicídio prescreveu. Então, liberado, ele voltou a praticar diversos delitos. Inclusive, abraçando aqui o amigo Ítalo Timóteo, rapaz, lá do sertão. Nectos Pão do Brasil, aqui essas informações. E no último sábado de dezesseis, ao ser detido em uma pousada no centro da cidade, ele confessou aos policiais que teriam roubado celulares, dinheiro e lojas da cidade. Porém, apenas um roubo foi registrado na delegacia. No momento da captura, ele não foi encontrado com nenhum dos objetos roubados. Ele também afirmou que tinha vendido e trocado por drogas em Paulo Afonso. Cadê a foto dele? É, rapaz, o cara é um ninja, viu? Ele é de tacar em bola do estado de Pernambuco. Ó, ele entrou, ó ele aí, ó ele aí, ó. Ó ele aí. É, ele já cumpriu, já tinha cumprido vinte e dois anos de prisão em Recife, tinha matado um homem no ano dois mil e vinte e vinte em Sinimbu, lá em Pernambuco. Ele foi preso por esse crime, mas já foi liberado, já que o processo prescreveu, prescreveu. O nome dele é Carlos Alberto Silva, quarenta e dois anos, natural de tacar em bola. Então, tenham cuidado, viu? Seis e cinquenta e seis aqui na cidade de Arapiraca, seis horas e cinquenta e seis minutos aqui no som da primeira em tudo. E teve uma ação, rapaz, de um jovem que foi aprendido com arma de fogo. Esse fato aconteceu no ponto das vans, no distrito de Lusiápolis, que pertence à cidade de Campo Alegre. Eu vou mandar pra você e você vai acompanhar na tela a foto dessa arma que tava com esse jovem aí. Primeira companhia independente, pessoal do Pelopos, atuante ali naquela região de São Miguel dos Campos, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Você vai acompanhar aí na tela, porque esse menor de idade foi preso em Campo Alegre, após uma guarnição da primeira companhia independente, flagrar o adolescente de dezessete anos armado com esse revólver que você vai ver na tela aí, ó. Olha que informa, olha aí. Essa ação teve início após a equipe do Pelopos ser informado por populares de que um jovem estaria com arma de fogo no ponto das vans lá no distrito de Lusiápolis. Olha o perigo aí, ó. Após buscas, a guarnição conseguiu localizar o suspeito, flagrado portando esse revólver calibre trinta e oito com seis munições intactas. Imagine se ele resolve aprontar em uma van ou em qualquer lugar e o cabra reage, pensando que ele não tá armado. Olha o B.O. aí. É por isso que eu digo, não reage a assalto algum, pelo amor de Deus. Às vezes é um impulso, né? É, né? É um impulso. O ser humano infelizmente tem isso aflorado. Às vezes o impulso, a indignidade quer fazer justiça com as próprias mãos, olha. E ele aí, afoito, 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 armado e querendo fazer o mal. Ele não vai estar armado e querendo fazer o bem pra ninguém, isso é fato. Ele foi conduzido para a central de flagrantes em Maceió, pois não estava portando nenhum documento e precisou ir à capital para realizar a identificação criminal. Logo após o procedimento, ele foi levado e autuado na sexta DRP lá em São Miguel dos Campos. O pessoal da Pelopos, após receber informações, chegou até o garotinho aí, dezessete anos, que estava armado, com esse trinta e oito aí, ó. Cheio de balo, tambor. Tá vendo aí? Tem que ter muito cuidado. Seis horas e cinquenta e oito minutos em Arapiraca, seis horas e cinquenta e oito minutos. Um abraço ao pessoal no YouTube, ali dentro do Tenório, Benedito, Socorro Nunes. Um abraço, Socorro, um abraço pra você, parabenizando o nosso querido Sandro José. É, parabenizar o meu pai, ah, aniversário dele, o seu José Nunes. Ah, e é, parabéns ao seu pai, Dom Socorro. Um abraço, o Laelso, um abraço, bom dia. Cê tava, cê tava que tava no domingo, né? No estádio municipal, seu Laelso da Massarandu, valeu, seu Laelso, um abraço. Domingo foi emoção. Nonato Campos, bom dia a todos da noventa e seis, aqui é o Nonato Nigaci, assiste vocês todos os dias, valeu, é, vai seu José, tá no bolso, valeu garoto, Giswaldo, José Ferreira, bom dia pra você, é o, é o José Ferreira Carreteiro, gente boa, rapaz. Ana Paula, bom dia, gente, sou a Noemi, do Bairro do Sucesso, parabéns ao Sandro, Deus abençoe, valeu, Maria, ah, o Hélio Farias, Luiz Faustino, um abraço Luiz Faustino, um abraço pra você, valeu Maria, Severina Dris, um abraço pra todo mundo, doutor João Paulo, grande abraço pra aí, doutor João Paulo, abraçando todos que fazem parte dessa grande programação Ara Piraquês, um grande abraço pra todos, meu amigo Jânio Barbosa, doutor João Paulo, médico veterinário, dos bons, viu, um abraço pra você, é, vamos, pai, o Josué vai um, se vai assinar, vai assinar, né, é, é, é o quê? Ixi, rapaz, brincadeira, rapaz, vacine o seu cachorro, vacine o seu cão, vou levar o nino pra tomar, não, vai ser problema levar aquele cachorro pra tomar, eixi, minha doidão, seis e cinquenta e nove aqui na cidade de Arapiraca, seis horas e cinquenta e nove minutos, tem uma alta informação, já de Sarau, já como, a que tá com a gente, valeu já, subtenente Valdeci, bom dia, o nosso sargento Aguiberto Camarão, tenente, né, um abraço pra você, obrigado pelo carinho, né, o nosso querido sargento Torres, tá tirando uma albinha, o Flamengo dele vencendo tudo, tem nem graça você do seu pelo Flamengo, viu, não tem nem graça, é, tem nem graça, tá bom? Tem nem graça. Deixa eu ver aqui uma informação, sete em ponto, deixa eu trazer a última aqui, teve um homicídio na zona rural de Craíbas, esse homem foi morto a tiros ontem à noite no povoado Lagoa da Areia, zona rural de Craíbas, segundo informações, ele foi identificado como Andinho, inclusive tem aqui, através do relatório do IML, o nome dele, um abraço amiga Dênia acompanhando a gente, alô Dênia, um abraço pra você, e tem aqui a confirmação, né, da, dessa morte, desse assassinato, Anderson Santos de Oliveira, vinte, vinte anos, vinte anos, o procedente do povoado Lagoa da Areia, zona rural de Craíbas, homicídio por arma de fogo, é o que consta que a circunstância que levaram o crime, o que teria cometido, ainda não foi informado, a polícia esteve no local, fez os levantamentos, fez, claro, interrogatório das pessoas que estavam próximas a essa casa, é, ele, um jovem de vinte anos, eu recebi fotos dele aqui, eu recebi a foto de quando ele sofreu os disparos, né, e caiu dentro, praticamente, ali no chão da sua residência, eu recebi as fotos aqui, desse fato que teria acontecido. Bom, a polícia vai investigar, se pesava alguma coisa contra ele, infelizmente, aconteceu o que poderia acontecer, já que se mexe com alguma coisa, é bem complicado esse negócio aí. Sete e uma aqui na cidade de Arapiraca, daqui a pouco, eu vou trazer a palavra do delegado Igor Diego, titular da Draco, e também vamos trazer informações desse fato que ele vai relatar pra gente daqui a pouco, porque é um pai de setenta e um anos, ele foi preso por estuprar a filha, que é portador de necessidades especiais, é um pai, viu? Esse crime ocorreu em dois mil e doze, no bairro do bom parto, em Maceió, na época o pai tinha cinquenta e nove anos e a filha tinha vinte e dois anos. Lembrando que a filha é portadora de necessidades especiais. E coisa, daqui a pouco o delegado Igor Diego vai conversar com a gente, mas deixa eu trazer só pra finalizar essa aqui uma informação a nível do estado e que aconteceu em Maceió, teve um cidadão onde o delegado Antônio Henrique, plantonista da central do flagrante, autuou um homem de vinte e dois anos no conjunto Jarbas oito e cinco, é lá na cidade de Rio Largo, o suspeito foi autuado em flagrante ontem pelos crimes de tráfico de drogas e por utilizar o uniforme de função pública que não exerce legitimamente. Ele estava uniformizado de policial, ó, traficante, a de policial ele. A ação teve início quando uma guarnição da polícia militar em patrulhamento pela região recebeu informações sobre atividade suspeita de tráfico de drogas lá em Rio Largo. Ao se deslocarem para verificar a situação, os policiais avistaram um homem com as características fornecidas, realizaram abordagem a ele e encontraram arma de fuga em sua posse. Na residência do suspeito, na na diante das evidências, além disso, foi encontrado aproximadamente dezessete gramas de crack, trinta e duas gramas de maconha. Além disso, mais dois uniformes policiais foram achados dentro do guarda-roupa numa sacola indicando a falsificação de identidade. Diante das evidências, ele foi conduzido para a central de flagrantes para os procedimentos legais cabíveis, enquanto a arma e a droga e os uniformes foram apreendidos como parte da investigação em curso. É que estava se passando por policial lá na região, que coisa, hein? Esse deu ruim pra ele, deu ruim pra ele. Sete e três, um abraço, Jelso Matias estava acompanhando, rapaz, oração de São José, né? Narrada pela aquela voz garbosa e brilhante do nosso querido Zé do Rojão, saudoso Zé do Rojão, um mortal, crônica. Que bom, viu? Valeu, Jair, os patias, toda a família, Jair, né? Mas assim, um abraço pra todo mundo, todos os filhos, os netos, os amigos, os parentes, um abraço pra todo mundo. Valeu, Jair, um abraço pra vocês, viu? Valeu, o nome de toda a família. Sete e quatro aqui na cidade de Arapiraca, sete e quatro, tá chegando o Isis Cavalcante, né? Foi aniversário dele ontem e hoje é o nosso querido São José, o Tubarão. E daqui a pouco também vou trazer informações, idosos perderam mais de dezessete mil em golpes do chupa cabra na capital do estado. Daqui a pouco eu trago essas informações pra você acompanhar aqui no show de notícias, no som da primeira em tudo. Um abraço. Cadê cabelinho de mola? Sumiu cabelinho de mola. Cabelinho de mola. Sumiu. É, Shirley? Sumiu. Apareça. Um abraço pro Vinícius, filhão da lindo, nenê. Um abraço tia José, tá se recuperando, né? Alô, tio Eta, aquele abraço pra toda a família, um abraço pra todo mundo. Obrigado a vocês pelo carinho e pela imensa audiência. sete e quatro, bora, tá chegando o Ize, a Rose Farias, o Leonardo Costa, o Santos José, aniversariante do dia e claro, sempre a sua participação aqui no show de notícias.